A CIDADE NO BRASIL 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 Vale. O que você está assistindo? Vamos lá. Come on. Come on, come on, Kaisa. Bem, bem, bem. Come on, Kaisa. Come on, Kaisa. Come on, Kaisa. Come on, Kaisa. I'm back, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. Here we go. The ball. First screen, first screen, first screen. Hey! Come on, come on, come on. Come on, Kaisa. The top, 4, 4. Get through, get through, run through! Yeah! Ah... Não, não, não! Eu saí a 1, não posso dividir. . . . . . . Oh come on . 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 O que é isso? 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 Ah, vai. O que é isso? Vamos, 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 vamos! Iam lá. Iam todos os vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos Já! Eu vou expulsar! Vamos lá. Vamos lá! Vamos vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos E aí E aí E aí E aí corta Kaisa sim bom tiro Kaisa vamos 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 É o que é o que é o que é, é um do ou algo, vamos Algo se tem que meter, vamos lá, vamos por cima Llegale Ves, muito abaixo, cabrón, demasiado Não, não, tem três, vamos O que é que eu faço para que tu le deixe todo o tempo Súbele Llega abaixo, chega abaixo Oh No pasa nada, vamos, vamos, vamos Vamos Tienes três, vamos Voy, 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 voy Oh 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 Oh, 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 oh Vamos Corta-gordo Y Darko, tienen que cambiarse Porque tú eres el que Hace el Lacher Vamos, que falló, vamos Ahí, ten offense Tienes que cambiar, no te vayas con el grande Este gordo Vela, que la va a pasar Buena Da el copete por el lado débil Y te vas cortando Y cortas de uno Abajo No te metas en FAU Falta bien poco Buena Vamos Este es el slip Vete No le den la línea Cuidado cuando la pasa el gordo Dame un break Ahora No es el izquierdo Es que donde está el poingar chiquito Es donde tienes que estar Vamos Estoy aquí gordo Acomoódate Acomódate Achofa Oh, yeah! Buena! Mentira, papi! Scream coming, coming! Scream coming! Back up! Grab it! Hey, heads up! Got your help! Oh, yeah! Crúzate, Kaisa! Come to me, come to me! Come, 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 come! Gardea, Gardea, Gardea! No importa, no importa! Vamos, Gardea! Llega, 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 llega! Estoy aquí, estoy aquí! Buscaba uno gordo, el del corner! Bien! El corner, el corner! Llegale, que yo subo! Buena! Buena! Ahhhh! Ahhhh! El ya estaba gardeado también, oíste! Este ya lo había hecho fallar, ya! Vamos! Cuidado! Cuidado! Vete ahora! Ah, ya, ya, ya! Vamo! Vamo! Gordo, vamo! Gordo! Vamo! 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 macho, você tem que brincar com ele, porque... macho, agora não o brilha, que hostia... E aí, vai ele, vai ele, vai ele Vamos, vamos Vamos, vamos, esse cara se quedou aí pegado Bom, vamos lá! 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 Kaisa, cabrão, bom passe Llegale, chegale, chegale Não lhe desfau, não lhe desfau, olha o que queda Kaisa, você tem... Quanto de perímetro você tem? Coge o meu, coge o Churringar Queria coger o Churringar, eu vou ao corner Não te escuto Ok, ok, ok Ok, ok No, no, no No, 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 no